Entre as palavras do mundo que eu tanto amo na vida O santo nome de mãe é a palavra mais querida Por isso esta canção será minha mensageira Para levar meu afeto a você mãe brasileira Você já sabe qual é o nome que eu adoro Que todos nós temos orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida De que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha mãezinha É um tesouro pra quem sabe compreender Que lutou tanto e por nós sofreu calada Mas é bem poucos que sabe reconhecer Quando os filhos estão todos pequeninos A pobre mãe se cansar de padecer Pra não deixar faltar nada pros filhinhos Ela trabalha muitas vezes sem poder Se ela é rica ela tem todo o conforto Mas se ela é pobre muitas vezes tem que sofrer Ela passa os trabalhos e não reclama E tem orgulho em ver os seus filhos crescer E depois que seus filhos estão criados Vem o destino logo para interromper Um se casa e outros vão pra bem longe Sempre deixando seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade De quem foi embora e demora pra se ver Entre soluço ela se feira num quarto E seu consolo é suas lágrimas correr Como é bonito chamar o nome de mãe Que satisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver Ela é mesmo que adora a nossa senhora Que está no céu para sempre nos valer Desprezar ela e não ouvir os seus conselhos Este pecado eu não devo quando eu morrer